Vida tem-vos e vira tem-vos com Simbora galera, vem dançar com o tema O blog do Forró Segura Quero dar o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo, a solidão não me solta Lembro que na primavera, pegava flores pra você No verão a gente viajava, impossível esquecer Se ela não me quiser mais, sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento, tô indo atrás de você Boa, boa, Nurinha, boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco coladinho com meu bem Boa, boa, Nurinha, boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco coladinho com meu bem Não aguento esta saudade Está me tirando o sono Tô bebendo e tô largado Feito um cachorro sem tom Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento, tô indo atrás de você Boa, boa, Nurinha, boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco coladinho com meu bem Eu sou tudo e mais um pouco coladinho com meu bem Boa, boa, Nurinha, boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco coladinho com meu bem Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha E você gostou Demaculou-fe do corró Pra você se apaixonar E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido Ele está procurando de anos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido Ele está procurando de anos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou passar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Música Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Só não quero é voltar Conviver com esse amor Somos um duro Assim sempre será Nosso amor é eterno Como o céu e o mar Só no amanhecer Eu e você Noite e no ar Só no amanhecer Eu e você Noite e no ar Como brilha o sol No azul sem fim Como no farol Na escuridão surgiu Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Como um beijafrô Como beijafrô Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Voarei no céu Como um beijafrô Escreverei no ar Escreverei no ar Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Beba mais Beba mais, beba divaca, menina beba Beba mais, beba divaca, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba de vaca menina, beba Beba mais, beba de vaca menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Simbora galera, olha o blog do forró aí, bora bebê Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear, ela é independente Curte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear, ela é independente Curte a vida livremente Ela não resiste, sou grave de um paredão Tá louquinha mas domina a situação Desça até o chão, ela pede o juízo Mas o copo tá na mão Ela não resiste num som grave de um paredão Tá louquinha mas domina a situação Desça até o chão, ela pede o juízo Mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Viba mais, viba mais, viba devagar menina, viba Viba mais, viba devagar menina, viba Viba mais, viba mais, viba mais, viba mais Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar Ela é independente, curte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar Ela é independente, curte a vida livremente Ela não resiste o som grave de um paredão Tá louquinha, mas domina a situação Desce até o chão, ela pede o juízo Mas o copo tá na mão Ela não resiste o som grave de um paredão Tá louquinha, mas domina a situação Desce até o chão, ela pede o juízo Mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão, se me dão Eu bebo, eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Tô ganhando pouco, não dá nem pra melar, com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana, me bate o desespero, com vontade de beber, mas tô duro sem dinheiro Entro no bar, e fico ali sentado, esperando alguém chegar, pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão eu bebo Tô ganhando pouco, não dá nem pra melar, com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana, me bate o desespero, com vontade de beber, mas tô duro sem dinheiro Entro no bar, e fico ali sentado, esperando alguém chegar, pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão eu bebo Música Vem enquanto dou uma escapulida, pulo o muro pra ir namorar Devagarinho quem nem pede pano, nem cachorro bravo, escuta eu pensar E pra vizinha dou um sinal, ela me espera lá no seu portão E a maçã toda molhadinha, eu com muito jeito vou passando a mão E a maçã toda molhadinha, eu com muito jeito vou passando a mão Música Só tem que ser, é devagar Tem que ser, pro maridão não escutar Ninguém sabe, enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer Música Música Só tem que ser, é devagar Tem que ser, pro maridão não escutar Ninguém sabe, enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer Música Vem enquanto dou uma escapulida, pulo o muro pra ir namorar Devagarinho quem nem pede pano, nem cachorro bravo, escuta eu pensar E pra vizinha dou um sinal, ela me espera lá no seu portão E a maçã toda molhadinha, eu com muito jeito vou passando a mão E a maçã toda molhadinha, eu com muito jeito vou passando a mão Música Só tem que ser, é devagar Tem que ser, pro maridão não escutar Ninguém sabe, enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer Música Só tem que ser, é devagar Tem que ser, pro maridão não escutar Ninguém sabe, enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer Música Música Vez em quando você faz amor comigo, e depois desaparece Sem dizer pra onde vai, pega sua roupa e sai Me esquece E eu fico quase louco de desejo Sem carinho, sem seus beijos A te esperar Sei que logo você vai sentir saudade Pra matar sua vontade Pra matar sua vontade Voltará Sei que sou apenas objeto de prazer Porque sei satisfazer Seus desejos de mulher Na hora do prazer Eu te levo a loucura Por isso usa e abusa Faz de mim o que bem quer Mas se você quiser usar e abusar de mim Só mais uma vez eu deixo Só mais uma vez eu deixo Eu me guardo pra você Mas se você quiser usar e abusar de mim Só mais uma vez eu deixo Só mais uma vez eu deixo Todo meu amor é pra você Sei que sou apenas objeto de prazer Porque sei satisfazer Seus desejos de mulher Na hora do prazer Eu te levo a loucura Por isso usa e abusa Faz de mim o que bem quer Mas se você quiser usar e abusar de mim Só mais uma vez eu deixo Só mais uma vez eu deixo Eu me guardo pra você Mas se você quiser usar e abusar de mim Só mais uma vez eu deixo Só mais uma vez eu deixo Todo meu amor é pra você Música É hoje que eu vou encher a cara Vai esquecer do preconceito de mané É hoje que eu vou beber, fazer sujeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Eu disse hoje que eu vou encher a cara Vai esquecer do preconceito de mané É hoje que eu vou beber, fazer sujeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um beijinha dizendo que eu não canto, que eu sou desafinado, só levo no blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo, o povo todo tá querendo deixar o tema cantar Tem um beijinha dizendo que eu tenho asa, dizendo que eu tô quebrado, não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a onda que eu já tô jogando a corda pra poder te arrastar Aí o couro como a asa cresce, o bicho pega, vou mostrar pra esse beijinha Quem manda nessa botega o couro como a asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse beijinha, quem manda nessa botega, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho É hoje que eu vou encher a cara, vai esquecer do preconceito de mané É hoje que eu vou beber, fazer sujeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um beijinha dizendo que eu não canto, que eu sou desafinado, só levando blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo, o povo todo tá querendo deixar o tema cantar Tem um beijinha dizendo que eu tenho asa, dizendo que eu tô quebrado, não consigo voar Se tá com medo, por favor segura a onda, que eu já tô jogando a corda pra poder te arrastar Aí o couro como a asa cresce, o bicho pega, vou mostrar pra esse beijinha Quem manda nessa botega o couro como a asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse beijinha, quem manda nessa botega, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho Hoje eu vou sair, tô naquele bar que eu te conheci a primeira vez Que a gente se beijou, eu nunca esqueci Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Hoje eu te liguei, você não me atendeu Deixei uma mensagem, você nem olhou Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Hoje eu vou sair, tô naquele bar que eu te conheci A primeira vez, é somente hoje A primeira vez que a gente se beijou, eu nunca esqueci Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Hoje eu te liguei, você não me atendeu Deixei uma mensagem, você nem olhou Só ignorou Só ignorou Só ignorou Só ignorou Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só vi rabo de olho e canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só vi rabo de olho e canto de parede E caiu na minha rede, quero amar você Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Ela diz que eu sou dela Mas ela não me conhece O homem que ela tem Nenhuma mulher merece Ela sai pra trabalhar Quando volta não me acha É que eu tô lá no boteco Rodeado de mulher Enchendo a cara de cachaça Sou bandoleiro Sou pegador Sou cachaceiro Não sou de ninguém Nenhuma mulher me aguenta Porque eu sou desse jeito Sou bandoleiro Sou pegador Sou cachaceiro Não sou de ninguém Nenhuma mulher me aguenta Porque eu sou desse jeito Ela diz que eu sou safado Mais de mim não abre mão Mas ela não me conhece Não sabe do meu coração Ela sai pra trabalhar Quando volta não me acha É que eu tô lá no boteco Sou rodeado de mulher Enchendo a cara de cachaça Sou bandoleiro Sou pegador Sou cachaceiro Não sou de ninguém Nenhuma mulher me aguenta Porque eu sou desse jeito Sou bandoleiro Sou pegador Sou cachaceiro Não sou de ninguém Nenhuma mulher me aguenta Porque eu sou desse jeito Você sırbra não vai tube always Eu sou das e button Que eu sou das ebia Nenhuma mulher me inquieto Por que eu sou desse jeito Eu sou do próprio Eu sou da ninguém Eu sou da ninguém Eu sou das e politicians Eu sou saudável Eu sou da ninguém Calma, moleque, eu vou botar no seu canal A novela acabou, agora é jornal Calma, moleque, eu vou botar no seu canal Calma, moleque, eu vou botar no seu canal A novela acabou, agora é jornal Na minha casa todo dia é conclusão Na hora de assistir e ver televisão Minha mulher gosta de novela Eu adoro futebol e assisto jornal Calma, moleque, eu vou botar no seu canal A novela acabou, agora é jornal Calma mulher que eu vou botar no seu canal A novela acabou, agora é jornal Na quarta-feira, dia de futebol Ela vai pra vizinha, me deixa em casa só Quando ela chega, o jogo acabou Doida pra fazer amor e começa o jornal Calma mulher que eu vou botar no seu canal Calma mulher que eu vou botar no seu canal Calma mulher que eu vou botar no seu canal A novela acabou, agora é jornal Calma mulher que eu vou botar no seu canal Calma mulher que eu vou botar no seu canal Calma mulher que eu vou botar no seu canal A novela acabou, agora é jornal Na minha casa, na minha casa todo dia é confusão Na quarta-feira, dia de futebol Ela vai pra vizinha, me deixa em casa só Quando ela chega, o jogo acabou Doida pra fazer amor e começa o jornal Calma mulher que eu vou botar no seu canal Calma mulher que eu vou botar no seu canal Calma mulher que eu vou botar no seu canal A novela acabou, agora é jornal Calma mulher que eu vou botar no seu canal Calma mulher que eu vou botar no seu canal Calma mulher que eu vou botar no seu canal A novela acabou, agora é jornal Sei que tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista, esses em conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só desde o carro Os outros noventa deixa pra eu beber até ela aparecer Aô, frentista, esses em conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só desde o carro Os outros noventa deixa pra eu beber até ela aparecer Sei que tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista, esses em conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só desde o carro Os outros noventa deixa pra eu beber até ela aparecer Aô, frentista, esses em conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só desde o carro Os outros noventa deixa pra eu beber até ela aparecer Cadê a turma na latinha e do litrão? Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma na latinha e do litrão? Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Se for a galera, tá sacudema o lobby do forró Segura! Cadê a turma na latinha e do litrão? Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma na latinha e do litrão? Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Se o negócio tá parado, só chega fazendo festa Abre logo uma gelada e o buzo e começa Porta-mala arregaçada e no som um batidão E a mulher tá muito louca com a latinha na mão Mas cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma na latinha e do litrão? Mas cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma na latinha e do litrão? Se o cabara pega fogo, nós corre pra apagar Salva só a mulherada, o resto deixa queimar O piseiro tá limado e não tem hora pra acabar Abre, 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 abre o livro que nós bem mantém Mas cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma na latinha e do litrão? Mas cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma na latinha e do litrão? Chega mais meus parceiros, Alex e Irã Bom de sertanejo Se o cabara pega fogo, nós corre pra apagar Salva só a mulherada e o resto deixa queimar O piseiro tá limado e não tem hora pra acabar Abre, abre, abre o livro que nós bem mantém Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma na latinha e do litrão? Mas cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma na latinha e do litrão? Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma na latinha e do litrão? Mas cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a dor mandada de dúvida?